A mais Meucarronovo.com.br Você vai encontrar o estoque completinho aqui da JC Motors O Matheusinho mandou um recado pra você aí de casa Se você tá vendendo o seu carro Antes de vender, dá uma ligada, manda um ato Não é verdade, Matheus? É isso aí, estamos comprando o seu semi novo, a melhor avaliação do mercado E agora se você quer comprar, preço bom, você encontra aqui também Dá uma olhada só nesse aí, ó É um Kicks 2020 automático Na garantia, tá? E o preço quanto faz? R$ 89,900 Frontier, essa aí é uma SE Biturbo Puxou esse carro, 4x4 É diesel, 2018 Tá muito nova, quanto manda essa? R$ 159,900 Manda o WhatsApp pra você não perder essa super oferta Mais um, HR-V EXL automática Único dono, raridade é essa Em 2020 por quanto? R$ 125,900 Agora pra gente fechar, um Ford Ka, esse é um 2009 Por um preço campeoníssimo, quanto faz? R$ 18,900, Alex Aqui na Antônia Helena Zé Renner? Número 509 E o WhatsApp, Matheus? É 3101-2191 JC Motors, esperando por você Corre já pra cá E aí E aí